Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, onde nós estamos no capítulo 16 do nosso material. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do seu curso de HTML e CSS. No vídeo anterior, a gente começou a ver algumas propriedades de borda, de padding, de posicionamento, a diferença das caixas do tipo box level e das caixas do tipo inline level. E agora, a gente vai dar continuidade no exercício. Então, é importante, você tem que ter visto os vídeos anteriores, principalmente os dois vídeos, o da teoria e onde a gente começou a fazer um exercício, porque é exatamente nesse exercício que a gente vai voltar agora. E o recado de hoje é trazido para você pela Hostnet, que traz soluções digitais para o seu negócio. E uma dessas soluções digitais que a Hostnet já oferece há muito tempo é a hospedagem de sites e o registro dos domínios. E se você não sabe ainda o que é hospedagem, o que é domínio, vai acompanhando esse curso, que se já não saiu, está prestes a sair um vídeo que explica a diferença entre eles. A Hostnet oferece o registro de domínio. Você pode comprar domínio de todas as terminações, .com, .com.br, .net. E você também pode escolher domínios com terminações bem recentes, como .top, .click, .live, .cloud e muitas outras. Esses registros têm uma taxa anual, mas necessita de uma hospedagem. Mas a Hostnet também oferece hospedagens com servidores ultramodernos localizados no Brasil. Esses servidores têm serviços de backup constante, personalização do ambiente com um painel de controle exclusivo da Hostnet e o melhor de tudo, um suporte nota 10, que vai resolver seus problemas na hora que eles acontecerem. E se a tua empresa de hospedagem promete que nenhum problema vai acontecer, provavelmente ela está mentindo para você. A internet é muito grande, problemas podem e vão acontecer, mas a equipe da Hostnet vai estar pronta para resolver todos eles assim, num estalar de dedos. Então se você está procurando um local para registrar o seu domínio e hospedar o seu site, a escolha correta é a Hostnet. Fica com isso na cabeça, anota isso no seu caderno, mas cedo ou mais tarde você vai precisar deles. Então, já estou com o exercício já carregado, a gente fez essas configurações aqui, a gente vai aprender a simplificar algumas dessas configurações também nesse vídeo, mas eu quero comentar mais duas medidas que ficaram para serem explicadas agora. A primeira medida é a margem. Se você viu lá no primeiro vídeo desse capítulo, a margem fica da borda para fora. Agora, o Padding, essa medida Padding, ele é da borda para dentro, é essa distância onde está o mouse parado aqui agora. Vou te mostrar aqui no DevTools, vai falar, mas como é que você abre esse DevTools? Te ensinei no vídeo anterior, vou abrir aqui o corpo e o H1. O Border, esse aqui está com 10, e o Padding está aqui dentro, está vendo? Border, Padding, Border, Padding. Ele está fazendo a cor aqui. O Padding é essa linha verde clarinha, que eu vou demonstrar aqui agora. Vou pegar o Padding Top dele e vou aumentar. Está vendo? O Padding é essa distância que está crescendo aqui. No caso, está crescendo o Padding Top. Existe uma outra medida, que é a margem. A margem também é configurada assim como o Padding. Assim, o H1, eu vou botar Margem. Lembrando, a gente sempre vai configurar nesse sentido do relógio, começando em cima, começando no horário de meio-dia e girando no sentido do relógio. Vou botar aqui Margem Top 10 pixels. Às vezes você precisa Margem Right de 10 pixels, Margem Bottom de 10 pixels e Margem Left de 10 pixels. Aí, olha só. Em que momento você vai querer configurar a margem? Olha o exemplo que eu causei aqui. Está vendo? Essa borda está muito perto dessa. Você fala, mas eu preciso de um espacinho aqui, exatamente onde está a mãozinha aqui. Eu preciso desse gap aqui, de um espacinho. Você fala, mas tem um espacinho. Às vezes, nem isso tem. Às vezes, por exemplo, vou pegar no link, vou mexer aqui no link e vou mexer no Padding Top dele. Às vezes, ele aparece assim, sobreposto. E aí, você quer dar um espacinho atrás. Você quer espaçar isso daqui. Como você faz? Você usa a Margem. Então, olha só. Eu tenho aqui Margem de cima, Margem da direita, Margem de baixo e Margem da esquerda. Vou atualizar e você vai ver. Ainda ficou sobreposto ali. Já a gente vai mexer nisso. Quando você vem no H1, que a gente colocou a Margem. Margem de cima. A Margem, quando você passa o mouse aqui, a Margem é essa parada que ficou bege aqui. Está vendo? Então, eu tenho uma Margem externa aqui. Podemos crescer essa Margem. Por exemplo, vou crescer a Margem de baixo. Vou vir aqui no Margem Bóron e vou crescer. Está vendo? Aí, ele vai aumentando e chegando para fora aquilo. Está vendo? É personalizável. Eu consigo deixar até coladinho aqui ou com um espaço um pouco maior. Então, assim, essa Margem eu consigo configurar também em todas as direções. De cima, da direita, de baixo e da esquerda. Vou pegar a Margem da esquerda e vou mexer. Consigo configurar. Chegar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Cuidado. Você vai falar, não, vou centralizar assim. Já vou te mostrar como é que funciona a centralização. Vou te mostrar agora, na verdade. A centralização disso aqui, você não pode fazer. Quer ver? Vou botar o Margem Left para ele ficar mais ou menos no meio. Vai falar assim, vou centralizar mais ou menos aqui. Aí, você, ótimo, ficou centralizadinho. Ficou não, cara. Se o navegador do teu cliente for maior ou menor, por exemplo, tem um navegador maior aqui. Já não ficou mais no meio. Então, assim, o meio em si, ele é calculado de acordo com o tamanho da caixa. E existe uma forma de a gente centralizar a caixa de uma maneira muito simples, que é fazendo isso daqui. Eu vou recortar isso daqui, já já a gente mostra. Vou recortar isso, vou atualizar. Está vendo? Está aqui. Como é que eu faço a Margem ficar exatamente no meio? Eu boto assim, Margem, só Margem, e boto Alto. Margem Alto vai fazer com que ele centralize horizontalmente. Quer ver? Atualizei. Ele já ficou no meio. Agora, agora está realmente no meio? Vamos ver. Vou aumentar. Conforme eu vou aumentando e diminuindo, ele vai reposicionando a caixa no meio. Então, assim, é muito prático quando a gente usa Margem. Eu concordo contigo que é meio contra-intuitivo. Geralmente, você fala assim, Margem Alto para deixar a caixa no meio. Mas é uma coisa que você vai ter que anotar aí. Então, todo elemento que você quiser no meio da tela, vai ter que usar Margem Alto, se for uma caixa. Se for um texto, você bota um Text Online Center que funciona. Vou voltar aqui para as nossas quatro configurações de Margem, para a gente poder entender outras coisas. Então, vou botar aqui uma Margem de baixo. Vou botar uma Margem de, sei lá, de 20 pixels. 20 ficou pouco. Vou botar 40. Beleza. Está aqui. Então, eu tenho aqui, e as outras eu vou botar 20. Eu tenho aqui essa medida, que é a minha Margem do meu H1. Que é essa medida aqui. Essa medida externa. Isso aqui mede 20. Aqui está maior, né? 40, que é o dobro disso aqui, porque está aqui embaixo. Está medida de 40. Outra coisa que a gente pode fazer, é criar um Outline. O Outline é o seguinte. Ele fica entre a borda e a Margem. Entre a borda e a Margem. Só que dentro da Margem. Por exemplo, aqui eu tenho 20. Eu posso pegar metade disso, 10, e fazer um tracejado. Um tracejado do lado de fora. Como eu faço isso? Aqui, eu posso vir aqui e colocar Outline Width. É feito igual a margem, igual a borda, perdão. A largura dele vai ser de, sei lá, 5 pixels. Ele vai ser um Outline Style. Vou botar pontilhado, dashed. Não, pontilhado não. Tracejado, dashed. E vamos colocar um Outline Color de, sei lá, cara. Salmão. Quando eu atualizo, olha lá. Um pontilhado salmão do lado de fora. Deu para entender a diferença de borda para Outline? Existe essa diferença. Eu tenho como tracejar do lado de fora do tracejado. Vamos voltar aqui. Aqui embaixo, nesse Box Level aqui do navegador, ele não mostra Outlines, tá? Mas você consegue enxergar, ó. Quando você vem aqui, ó, no código Outline Width. Se você botar 5 pixels e ir aumentando ou diminuindo, ó. Ele vai aumentando e diminuindo. Lembrando que o limite dele é sempre calculado pela borda, pela margem, perdão. Tá vendo que ele não aumenta a margem? Ele é desenhado por dentro da margem. Pode até extravasar a margem, como você tá vendo o que tá acontecendo aí. Mas o Outline é justamente um tracejado que tem dentro da margem. Você vai ver aqui agora, ó. Vou passar o mouse. Vou clicar em cima da margem aqui do lado de fora, ó. Ó, a margem tá aqui, ó. O Outline tá dentro. Se eu aumento, ó, tá vendo? Tá dentro da margem, ó. Ele pode extrapolar a margem, não tem problema. Você vê que extrapola. Agora, acabei de extrapolar ali na esquerda. Mas ele não aumenta e diminui a margem. Ele está dentro da margem. Fechou? Agora, como eu tinha prometido, a gente vai aprender a simplificar essa parada toda aqui. Então, vamos lá no nosso código. E eu vou te ensinar algumas coisas que podem ser simplificadas. Nós vamos simplificar BORDER, PADDING, Margem e Outline, certo? Pra isso, nós vamos utilizar SHORTHANDS. Aquilo que eu tinha ensinado pra você em vídeos anteriores. SHORTHANDS são propriedades, como essas daqui, só que elas são de múltiplos valores. Por exemplo, a borda, BORDER-WIDTH, BORDER-STYLE, BORDER-COLOR. São as três propriedades mais usadas da borda. Eu posso simplificar essas três pra somente BORDER. E eu informo nessa ordem, largura, na espessura, na verdade, estilo e cor. Então, eu posso substituir essas linhas aqui, essas três linhas por BORDER-10PIXELS, SOLID-DARK-SLATE-GRAY. Olha lá. Então, essa linha, ela substitui todas essas linhas, beleza? Então, estamos lá. Outra coisa que eu posso simplificar. Você tá vendo aqui que eu tenho, todos eles são iguais, tá vendo? PADDING-TOP, PADDING-RITE, PADDING-BOTTOM, PADDING-LEFT. Existe um SHORT-HAND que é o PADDING, só PADDING. Esse PADDING, eu vou informar nessa ordem. Por isso que eu falei isso desde a aula anterior. Na ordem que eu vou colocar aqui, topo, direita, embaixo, esquerda. É basicamente você usar o sentido do relógio. Em cima, aí pensa num relógio, o ponteiro andando. Cima, meio-dia, direita, baixo, esquerda. Cima, direita, baixo, esquerda. Nessa ordem. Então, eu vou botar aqui, cima, 10PIXELS. Direita, 10PIXELS. Baixo, 10PIXELS e esquerda, 10PIXELS. Então, essas quatro linhas aqui podem ser simplificadas para essas aqui, fechou? E aí vem uma outra coisa. Se você der uma olhada, todas essas quatro são exatamente iguais. 10, 10, 10 e 10. Se as quatro forem iguais, basta você informar uma vez só. Isso é, se você botar padding, 10, significa que você está colocando de cima, da direita, de baixo e da esquerda exatamente iguais. Vou te mostrar isso funcionando. Se você atualizar aqui, nada mudou. Vou te mostrar isso aqui no DevTools. Quando você clicar no H1, que é o que a gente está simplificando, está vendo aqui? A gente já tem a simplificação dele aqui, o padding. Se você der uma olhada aqui, o border e o padding estão simplificados. Como a gente sabe, eles estão com essa setinha aqui. Se você clicar nessa setinha, você vai ver as propriedades que ele modificou. Ele modificou, na verdade, ele modificou várias, né? Na verdade, top color, top style. Ele fez a de cada um, do topo, da direita, de baixo. Ele fez manualmente. O padding, você vai entender melhor. Padding de cima, 10. Da direita, 10. De baixo, 10. Da esquerda, 10. Você também pode colocar só dois valores. Vou voltar aqui no código. Quando eu boto dois valores, padding, 10, 20, por exemplo. 10, 20. Aí você vai falar assim, ah, 10, 20 é a de cima da direita. Não vai ter padding embaixo, não vai ter padding à esquerda. Aí é que você se engana. Quando você coloca duas medidas, olha o que ele faz. Ele vai botar aqui o seguinte. 10, 20 significa que o de cima é 10, o de baixo é 10. Ele coloca 10 aqui e 10 aqui, em cima e embaixo. Já o da direita e da esquerda é o mesmo, 20 e 20. Sacou? Então, quando você bota quatro valores, é a configuração de cima, direita, baixo e esquerda. Nessa ordem. Quando você bota um único valor, é a mesma coisa para os quatro. Quando você bota dois valores, o de cima e o de baixo ficam iguais. 10 e 10. E o da esquerda e da direita também ficam iguais. 20 e 20. Certo? Então, essa explicação aqui. Você viu quando a gente une o Visual Studio Code com o DevTools do Google Chrome, tudo fica mais claro aí na tua cabeça. Então, aqui eu vou botar só 10 porque é todo mundo igual. Aqui, a margem eu tenho 20, 20, 40, 20. Não tem como eu simplificar muito aqui. Tem bastante que eu vou usar no lugar de margem, top, margem, left e tal. Vou usar só margin. Aqui no margin, eu vou colocar cima, direita, baixo e esquerda. Então, cima, deixa eu botar esse margem aqui para baixo para você poder enxergar. Tem uma margem aqui. Ó, cima é 20, direita é 20, embaixo é 40 e na esquerda é 20. Certo? Então, essas quatro linhas são simplificadas por essa linha aqui, margin. Você vai ver aqui que não vai ter alterações. Certo? E eu trouxe aqui mais um recado muito rápido, bem tranquilo e um pedido para você. Não sei se você sabe, mas além daqui do YouTube, eu também estou bem ativo lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no Instagram do Curso em Vídeo. Então, o que eu vim te pedir aqui nesse vídeo é bem simples. Gostou da aula? Está gostando do curso? Segue a gente no Instagram. Vamos tornar essa comunidade muito maior e ajudar a divulgar o trabalho de quem produz conteúdo com tanto carinho e tanta dedicação. Outra coisa que eu consigo é o seguinte. Se a margem da esquerda e da direita, se eu quiser centralizar, ó, esquerda, direita é essa aqui, 20 pixels, vou botar alto. E da esquerda é essa daqui, também vou botar alto. Automaticamente, quando eu faço isso, ó, ele já centraliza. A margem da esquerda e a margem da direita, que são essas aqui, ó, vou botar no H1. A margem da esquerda, que é essa margem, e a margem da direita, que é essa margem, vão ficar automatizadas. Sueli, vai calcular automaticamente as minhas margens da esquerda e direita, respectivamente, para que a minha box, que é a minha caixa, fique centralizada. Muito prático também. E por fim, o Outline, vamos simplificar também, e nós vamos botar o seguinte. Somente Outline. Outline é muito pouco usado, né? Mas, às vezes, você precisa. Outline sempre nessa ordem. Largura, né, espessura, 5 pixels. Vou botar aqui, dashed e salmon. Vou tirar essas três linhas. Essas três linhas foram simplificadas por esse shorthand. Então, eu tenho aqui, ó, border com shorthand, Outline com shorthand, padding e margem com shorthand também. Também dá para simplificar esses dois aqui, ó. Aqui o border e aqui o padding. Você vai fazer essa configuração aí manualmente depois. Beleza? Então, olha só. A gente aprendeu o BoxSizing, que a gente chama de BoxSizing, que é esse cara aqui, tá? Height e Width, que é o size da minha caixa. O Border, padding, margin e Outline, que são as minhas propriedades anatômicas do Box. E vimos tudo isso para um elemento. Esse aqui é um elemento do tipo BoxLevel. E o link, a âncora, que é um elemento do tipo InlineLevel. Ah, eu não mostrei isso antes. Ó, se você vier aqui também, você vai ver aqui, ó, o H1. Se você olhar aqui embaixo de Filter, você vai ver as propriedades, inclusive o Display. Procura Display aqui. Aqui, ó, Display. Ele é um Display Block. O H1, por padrão, é um Display Block. Já, ó, o A, que é a minha âncora, se você vier aqui procurar o Display, aqui, ó, tá Inline, certo? Então, eu posso personalizar isso da seguinte maneira, ó. Como eu disse, por padrão, o H1 é BoxLevel. Se eu quiser transformar ele em Inline, é só botar assim, ó. Display Inline. Ó lá. Ele automaticamente vira um Inline. Cara, isso aqui é muito prático. Isso aqui, ele facilita muito a tua vida. Tá claro que quando você bota um Inline, você não pode fazer altura e largura, porque ele é Inline. Por outro lado, eu também posso inverter o negócio. Esse aqui é Inline Level, certo? Eu posso vir aqui e botar Display Block, pra ele mostrar como um bloco, ó. O Link agora é um bloco. Qual foi a característica que eu te ensinei num bloco? Um bloco, ele começa numa linha sozinha. Tá aqui, ó. Ele quebrou a linha pro Link. E o Link vai ocupar, ó. O corpo dele ocupa a largura inteira do seu site. Então, é só botar um Display que você muda a característica normal de um elemento. Se um elemento é Inline, por padrão, mas você quer que ele apareça como um bloco, dá pra fazer também. Dá pra você fazer também, depois a gente vê com mais detalhes, um Display Inline Block, que na verdade ele vai ser um bloco. Ele vai continuar sendo Inline, tá? Mas ele vai ter algumas características de bloco. Isso é, eu vou poder botar tamanho, altura, largura, enfim. Então, é isso daí que a gente tinha pra ver nesse início de capítulo. Então, a gente conseguiu ver a anatomia de uma caixa, conseguimos fazer configurações pontuais nela de posicionamento, de margem, de posicionamento não, né? De tamanho e de anatomia, né? Margem, padding, enfim, um monte de coisa aí. Dá prática. Se você precisar, cara, eu até te recomendo você fazer isso. Se você achar interessante, volta no primeiro vídeo desse capítulo 16, o primeiro vídeo que mostra a anatomia, assista ele de novo, que com certeza agora, sua mente vai estar mais aberta e você vai conseguir entender coisas que talvez, naquele primeiro vídeo, tenha sido um pouco difícil. E não adianta ter pressa, não adianta correr, não é maratona. Você não tá correndo contra o tempo porque você precisa aprender até amanhã. Isso, a gente já entrou num acordo lá no primeiro vídeo do curso, o primeiro vídeo do curso, a gente já conversou sobre esse assunto. Fechou? Lembra-se, a gente tem acordos. Você precisa anotar um monte de coisa. Espero, sinceramente, que você esteja anotando tudo isso que a gente aprendeu aqui durante o curso até o momento. E no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de caixa, vendo mais algumas propriedades e mais algumas configurações para a gente poder avançar. Um grande abraço, não se esquece de anotar, não se esquece de praticar e a gente se vê na próxima. tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri